Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Aí galera, tem que eu sei, amém! Ataquei meu amor Ataquei meu amor Perdendo meu tempo A noite inteira Não mandarei cinzas e rosas Nem penso em contar Os nossos segredos Eu quero Mandar aquele amor Na sua maneira Perdendo meu tempo Na noite inteira Ela dormiu E eu acordei sem saber se era um sonho Há algum tempo atrás pensei em te dizer Que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E eu acordei meu amor Ataquei meu amor Na sua maneira Perdeu o meu tempo A noite inteira 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 Legenda Adriana Zanotto